Olá pessoal, aqui mais uma vez Patrício Campos da TV Agora Paraíba. Neste momento a nossa equipe está na cidade de Serra Redonda, mas precisamente no ginásio municipal, onde já aconteceram duas reformas aqui no ginásio. Estou nesse momento com o secretário de Cultura e Esporte do município. Chicão, segunda reforma é mais uma conquista para a secretaria, para a parte da secretaria, para a gestão do prefeito Marcelo e principalmente para a população, que é o principal beneficiário dessa reforma. Com certeza, o nosso compromisso que assumimos diante da população de Serra Redonda, da confiança que o prefeito Manuel Marcelo de Andrade teve a minha pessoa e a gente sempre procura fazer o melhor para que a gente atenda as necessidades dos nossos jovens e de todos aqueles que precisam se divertir. Como nós estamos também fazendo uma pequena reforma lá no estádio municipal, na reforma do gramado, aqui no ginásio. A segunda reforma que na gestão de Marcelo nós estamos realizando. Quero parabenizar toda a população, que isso aqui é um patrimônio não de Marcelo, nem de Chicão, que é secretário, mas sim de toda a população. Então eu preciso que as pessoas que venham usufruir desse espaço, desse equipamento que nós temos aqui, que eles zelem, porque a gente viu a precariedade que estava alguns dias atrás antes de fazer a reforma, mas graças a Deus com o esforço que o prefeito Manuel Marcelo tem dado, do apoio do secretário de infraestrutura também de Jurandir. Então todos, a equipe do prefeito Manuel Marcelo de Andrade, que mais uma conquista da gestão e que estou aqui sempre à disposição para as necessidades do povo. E como a população pode e sabe disso, esse ginásio não é simplesmente só para esporte, acontecem eventos aqui como casamento, 15 anos, enfim, aniversários. Então é interessante que a população continue sabendo que vai continuar existindo esses eventos aqui, né Chicão? Então esse espaço é utilizado também, mas que as pessoas que vêm usar esse espaço, que tenham também cuidado, quiserem por isso, porque a gente sabe que é muito difícil os gastos, a finança dos municípios, que estão tudo em crise, não só o município, mas o país inteiro está em crise. Então a gente precisa que nós todos juntos, população e gestão, façam com que a gente mantém esses equipamentos que a gente tem de esporte, tanto o campo, o estado municipal, como o nosso ginásio, para que as pessoas venham a ser beneficiadas e parabenizar mais uma vez toda a população, que isso aqui quem ganha a população não é Marcelo e nem Chicão. Nesse momento que a gente está conversando aqui, está passando as imagens de como era o ginásio, para as pessoas entenderem como era e como está agora, ou seja, nos quatro cantos do ginásio aqui foi reformado, piso, telhado foram colocados, banheiros também todos reformados. Eu acho que a população, como você mesmo falou, tem que prezar e cuidar, porque é um patrimônio da população. Chicão, mais uma vez, obrigado pelo espaço e pela oportunidade de você falar com a gente aqui, tá? Eu que agradeço, Patrício, a sua vinda aqui à nossa cidade de Serra Redonda, sempre é um momento de satisfação recebê-lo, já que você é um filho da terra. Tem comprometimento também por esse município, como eu tenho, como a gestão tem, como o prefeito Manoel Marcelo tem, como todos os secretários dele. Então a gente, é um momento de orgulho, eu fico muito feliz, você não sabe a felicidade que eu tenho quando eu realizo um trabalho desse, porque eu faço aquilo que eu gosto, por isso que eu faço com amor, faço pela população, independente de quem seja. Então, mais uma vez, eu faço um apelo a toda a população de Serra Redonda, que mantenham isso aqui, porque isso aqui é um patrimônio dele, é um patrimônio de todos que fazem parte do nosso município. E parabenizar mais uma vez a gestão do prefeito Manoel Marcelo, que teve a confiança na minha pessoa. Muito obrigado. Tá aí, gente. Ginásio entregue e reformado. Tenha bom uso. Patrício Campos, para a TV Agora Paraíba. Patrício Campos, para a TV Agora para a TV Agora para a TV Agora para a TV Agora.